Fala aí pessoal então bom como vocês estão vamos então fazer aqui mais um vídeo dessa série aqui e vamos fazer uma das melhores missões se não me engano a melhor do jogo o trabalho e essa missão sim na minha opinião é melhor jogando se eu deixa eu fazer uma coisa aqui e pronto já fiz o que eu deveria fazer vamos gravar saco bom e vamos pegar esse táxi que então e está aqui e e vão até o lá o banco lá o cara um reclamando que não tem espaço no carro o cara ocupando espaço demais meu deus se tá ocupando espaço demais desce o carro vão a pé faz isso o que é o carro de fuga o que é praticamente um táxi normal e vão parar aqui Fica dirigindo ao redor do quarteirão Falou pro Hillary E olha só essa cena A gente pega as roupas Só que olha só Ele sai com o porta-mala aberto É muito engraçado mesmo GTA Vice City praticamente não tinha muita lógica Eu peguei umas munições Tudo E agora olha só Olha a máscara do Jason E uma 38 na mão Agora aí uma cutscene icônica Isso não é verdade! Ninguém move! Ninguém move! Ninguém move! Ninguém move! Os primórdios dos Heists do GTA V Ou seja Se você acha que essa ideia de Heist Surgiu apenas no GTA V Que nada! Fuzilar esse cara aqui Opa! Pegar essa arma aqui Que é muito boa Essa arma Pegar uma 12 aqui Vamos quem jones! E? Vamos! Vamos! Podem levar ou 5 minutos se você encontrar onde. Temos que então achar o gerente dessa porra. Tem um colete. Mas. Vou ter que pegar. Me tirar um vidro aqui. Aqui então está o gerente. Ok, ok. Desconcila. Nossa. Você vem comigo. Caramba. É bom você ter bastante munição para essa. O fio está se lascando lá. Olha só. Está aí então o gerente. E agora. Fazemos o seu código e ficará tudo. Eu vou ver se o fio está bem. É óbvio que vai dar alguma merda. É óbvio que vai. Vai dar merda. 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 Vai. Vai dar merda. Vai dar merda. E agora. Fudeu. 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 Vai aparecer a SWAT agora. O cofre está aberto. Vamos atacar um local. Vamos atacar um local. Acho que já foi. Agora aqui é o complicado. Aqui é o complicado. Bom. Aparece o carro de fuga. Esse intrometido burro. Foi tentar dar cobertura. Meu Deus. Ai o táxi ficou enroscado. Agora é a partezinha mais dificinho. Que é fugir. Porém. Isso não importa. Porque o pen spray é aqui do lado. Olha só. Mas a boss. E aqui você pode entrar no pen spray. Aqui. Você pode entrar no pen spray praticamente. Com a polícia te olhando. Meu Deus do céu. Ela não vai te perceber. Que você entrou lá dentro. Olha isso. Isso que é foda. Esperar que até as estrelas sumirem. Pronto. Agora é só chegar até ali. Imagina. A polícia desse jogo. Ela não se compara. O nível de burrice. Fora no GTA V. Você não consegue entrar na Los Santos Customs. Se a polícia estiver totalmente na tua cola. Você não consegue. O mesmo vale para os pen sprays do GTA IV também. Aqui não. Aqui a polícia estava ali de boa. De boa ali. E enfim. Entrei no pen spray. Não fez nada. E o carro nem mudou de cor. Essa missão. Você ganha uma das melhores recompensas do jogo. Que é esse 50 mil aí. Você ganha basicamente uma das melhores recompensas aí. E agora pode ver que a Malibu agora foi completa. Agora ela vai render até 10 mil. Ou seja, uma renda muito grande mesmo. E bom. Então este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer aquela missão do telefone público. Como a próxima. Na verdade. Na verdade. Eu vou ver se dá para mim fazer a próxima missão do telefone público. Vou ver quanto tempo deu esse vídeo. Então já volto. Bom pessoal. Então. Bom. Vamos fazer mais uma missão. Só para encerrar o vídeo. Vi que aquela missão. Que a missão. Lhe deu 9 minutos e pouco. Foi mais ou menos. Mas dá para fazer. Fim da liberdade. Fim da liberdade. Ó. A gente tem uma negociação envolvendo aqui. Vou pegar um sniper aqui. Pum. 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 Bom. Essa missão aqui é bem estrategista. Tem um monte de cara. A gente tem que matar. Ó. Aproveita e usa a bazuca. Bom. Vou subir aqui em cima. Só para pegar aquela arminha ali. Nossa. Eu passei bem. E consertei. Com certeza deixam também rios de dinheiro. Pum. Eita. Certo. Nossa. Um saco. Meu Deus. Agora eu tomei. Certo. 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 O que é a diferença é que. Meu Deus. Vou esperar essa 12 aqui. Certo. 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 Estou vendo tiros. Vou pegar o coletinho aqui. Vou pegar essa arma aqui. É aqui no telhado da sorveteria Cherry Pooper. Por aqui. Você estava escondido. Aí pega essa encomenda e leva a mercadoria para o heliporto lá no aeroporto. Peguei bastante munição de SMG. Só nessa missão aqui. É fácil. É só você pegar o helicóptero aqui e pronto. Bom. Este vídeo então irá ficar por aqui agora. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Comente aí. Favorite. Mais importante de tudo. Se inscreva no canal. Então falou pessoal. Até o próximo vídeo. E... Tchau. Tchau. Tchau.